A nossa TV Channel Network tem o apoio de LVF Imóveis Ellen Charkhani NCA Clinic Ótica Estilos Deus criou a mulher no jardim da vida entre a mais bela e delicada flor mas o vento que ele também criou soprando com fúria destrói a linda flor que atualmente vive momentos de horror aos reveses da vida são destruídas com violência e muito rancor anulando a missão da flor que foi criada para multiplicar o amor esquece o covarde que no cálice sagrado também passou a flor mulher deu a luz a vida e colheu esse monstro agressor a maldade sem limites não pode continuar será que não percebe que vai colher o que plantar ao despertar a consciência que é o seu juízo final de joelhos vai pedir perdão lembrando de todo o mal seu dia vai chegar e da terra será banido vai pedir clemência a Deus por ter sua obra destruído a violência contra a mulher jamais deveria acontecer viva e deixe viver quem criou a mulher foi Deus não foi você violência contra a mulher não 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 Legenda Adriana Zanotto